Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais, como já bateu Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito e me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo o contato Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te culparia Sabendo que eu te culparia Quando você quiser entrar Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo o contato de seus olhos Busco os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és aquele que me guarda Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda E se eu passar E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia me alegrarei 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 Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E me ofenderá Recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então vejo socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgota Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgota Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E é tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de perder Ó, dá-me de beber Água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já é, ó Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Se se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Se se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Deus Dono de toda ciência Sabedoria Poder Rodar e te beber Na Água da fonte Da vida Antes Que o eixo Desce Ele já Era Deus Te revelou Aos céus Do que Em ti Ao ateu Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Deus Ninguém Explica Deus Se 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 Ninguém Explica Ninguém Explica Ninguém Ninguém Explica Ou se Acredita Ninguém Explica Ninguém Explica Deus Ninguém A Se A Se Se Da tua terra e da tua parentela E vai pra um lugar que eu te mostrarei De ti eu vou fazer uma grande nação E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão creu nas promessas de Deus Abraão creu, ele não duvidou Da chamada do Senhor em sua vida Em tudo Deus abençoou Olha as estrelas no céu, tu podes contar Olha para a areia na praia, assim será Inumerável a sua descendência Será pai de multidões, assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar, abençoado será Quem maldiçoar, maldiçoado será Ser fiel em minhas promessas Em ti serão benditas Toda a família da terra Em ti serão benditas Toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela pia dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo 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 Deus é Emmanuel Estrela da manhã Coleiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande Eu te adai Santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus 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 Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo ao Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, o pão da vida Príncipe da paz, o grande eu já dai Santo de Israel, luz do mundo Galileu E Jesus, Jesus E Galileu Jesus, Jesus E Galileu E Jesus, Jesus E Galileu E Jesus, Jesus Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Vem, ó Deus 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 Me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Te damos glória 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 Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Quero ouvir o som do céu Bendice, oh minha alma ao Senhor Por tudo que receita em minha vida Bendice, oh minha alma ao Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir Senhor e pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir Senhor neste lugar Eu te agradeço pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, oh minha alma ao Senhor Por tudo que tem, sei, tem meu viver Bendize, ó minha alma, ó Senhor Por tudo que tem, sei, que irás fazer Meu coração alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor, e pra Te adorar Meu coração alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor, neste lugar Eu Te agradeço pelo Seu amor Pela Tua graça, pelo Teu favor Eu Te agradeço pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor, quero sempre Te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor, meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Eu nasci 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 pra mim, meu Senhor Jesus quer te dar vitória, Jesus quer te levantar Ora e me canta, Deus, pode continuar Sinta a glória de Deus agora Sinta o bálsamo nele aí Chore na presença dEle porque Ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dEle, receba a graça dEle Receba o redorbo dEle, igreja, pra continuar caminhando Oh, adore, adore, adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nesta fornalha Oh, aleluia Jesus virá Ele está contigo nesta fornalha Jesus virá Em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma Da minha alma E me deste o direito De conhecer a Tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra Te amar Que eu nasci pra Te adorar Não vivo mais Sem Sua presença Em meu viver Sem Ti Eu não sou nada Sou um peixe por água Sem Ti A minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você, Jesus Desde o dia em que eu Te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra Te amar Que eu nasci pra Te adorar Não vivo mais Sem Sua presença Em meu viver Sem Ti Eu não sou nada Sou um peixe por água Sem Ti A minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você, Jesus Desde o dia em que eu Te conheci Sem Ti Eu não sou nada Sou um peixe por água Sou um peixe por água Medo do dia em que eu Te conheci Glória 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 Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Alcanço os lugares Impossíveis Me torno Me torno Meu Deus Me torno Me torno Me torno Me torno Me torno Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas coisas indo embora Se tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além Deus, mais uma vez, segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas coisas indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, e me leva além Deus, mais uma vez, segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro? Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas, não vá se afogar Se passares pelo fogo, chão em ti não aberás A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com o Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com o José Lá na cova dos leões Ele foi com o José Lá na cova dos leões E se passares pelo amor Com o Sadaque e Mesaque e Abed-Negro Naquela fornalha, com ele estava Deus Se passares pelo amor Se passares pelas águas, não vá se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no madeiras A seus anjo A seus anjo A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas, não vá se afogar Se passares pelo fogo, chame-te no madeiras Não vá se afogar Se passares pelo amor A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o teu de Daniel Guarda fiel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel do seu povo É o Deus todo poderoso Onde é o Deus todo poderoso É o Deus todo poderoso É o Deus todo poderoso Solta-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até queimi Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até queimi Se ache só a Ti Que me entenda Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me e ousa-me, Senhor E ousa-me, Senhor Brevemente toda luta terá fim Este povo redimido vai subir Eu não sei quando será Mas eu sei que vai chegar Brevemente a trombeta soará E alguém dirá Cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Que de repente sumiram Este fenômeno O mundo inteiro vai saber Que Jesus voltou E levou a sua igreja Quem subiu Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu, só pensam Ao lado do Senhor Quem ficou, só lágrimas Tristeza e dores Por que não deram Ouvidos As palavras do Senhor Os sinais são evidentes Terremotos são frequentes Verde Verde Verdade Verde Trabalhar Verde 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 Quem subiu só bênção ao lado do Senhor? Quem ficou só lágrimas, tristeza e dores? Por que não deram ouvidos as palavras do Senhor? Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu só bênção ao lado do Senhor? Quem ficou só lágrimas, tristeza e dores? Por que não deram ouvidos as palavras do Senhor? Oh, breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Oh, breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva Tua presença Eu provei Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Tua presença Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Meu amor Meu amor Me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhões e milhões E milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Glória, glória eu te dou Jesus Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Uou, uó, uó-o-o-o-o-o-om Uou, uó-o-o-o-o-o-ow Oh, 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 oh Oh, 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 oh